Bom dia a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja me ouvindo aqui. Meu nome é Bruno, eu sou professor de filosofia no Instituto Federal do Espírito Santo. Estou aqui participando do primeiro congresso internacional online de educação profissional, territórios e resistência. Quero estender aqui meu muito obrigado ao professor Heron Souza e a toda a equipe do LAPRUDES, do IFE Baiano, que está organizando esse evento. É um prazer poder estar aqui conversando com todos vocês e todas vocês e que possamos, dessa forma nova, pelo menos para mim, bastante nova, que é a educação online, nos comunicar e expressar aí as nossas ideias para fazer algumas trocas nesses tempos difíceis que estamos vivendo, não é mesmo? Falar um pouquinho sobre Paulo Freire. A minha fala, ela se intitula Filosofia da Educação Popular e Libertação em Paulo Freire. Então, começar a falar um pouquinho sobre a filosofia da educação a partir dele, como que isso se articula com a noção de libertação na sua obra e na sua prática. O que é a filosofia da educação popular? Paulo Freire é muito conhecido pelo seu trabalho em educação. Essa caracterização, ao meu ver, adequada, é muitas vezes acompanhada de outra, que, a meu ver, é inadequada, de que o seu trabalho educativo se restringe à didática e à alfabetização. O equívoco, aí, não tem nada a ver com essas áreas, a didática e a alfabetização. O equívoco tem a ver, sim, com a miopia inerente a certas visões que separam a concepção educacional das práticas educativas, algo que Freire criticou por todo o seu trabalho pedagógico e por toda a sua obra intelectual. A sua crítica a essa postura se deve ao fato de que a prática e a teoria se implicam mutuamente. E porque se implicam mutuamente, temos na obra pedagógica de Freire também uma obra filosófica. Consequentemente, a filosofia da educação passa a ser, então, uma área de hipercontribuição interpretativa e conceitual da parte de Paulo Freire. Fazer uma filosofia da educação, pensando agora não a área, mas o trabalho, requer dizer o que se deve considerar como educação, o que há de se requerer em nome dela e de se alcançar, e quase obrigatoriamente nos impõe responder à discrepância entre o que se almeja e o que se atinge em nome da educação. Afinal, de nada adianta, ou adianta muito pouco, dizer com as palavras o que se quer e não dizer o que não se quer. Ou seja, é preciso dizer tanto o que se quer quanto o que não se quer em nome da educação, dentro dessa reflexão, se queremos, de fato, que ela seja um pensamento que engaje as pessoas em torno dos problemas que a educação possui. Essa preocupação está presente no pensamento de Paulo Freire, mas ela por si só não basta, ela não é suficiente. Não basta dizer o que há de ser e o que não há de ser, o que se quer e o que não se quer, o que se autoriza e o que não se autoriza a educação fazer. Precisa-se dizer o que ela faz, precisa-se dizer o que ela é, mesmo que isso fira os seus melhores propósitos. Precisa-se de que o trabalho de pensar a educação se dedique também a acusar a educação, e até mesmo a se opor à educação, quando isso significar acusar e se opor a formação destrutiva da consciência crítica e da consciência libertadora. Denúncia e anúncio. Dois conceitos que Paulo Freire articula em algumas das suas obras. A pedagogia do oprimido, em particular, mas também a pedagogia da autonomia, entre outras. Vou falar um pouquinho sobre essas duas coisas e como elas se articulam com essa filosofia da educação. Vê-se, portanto, que na pedagogia de Freire há uma disputa entre posições filosóficas. Freire não se fez personagem de uma narrativa educacional dócil. Há uma polarização entre propósitos e propostas. Entre propósitos e propostas distintas. Mas essa polarização é enfrentada valendo-se da lógica dialética, em que se utiliza de proposições contraditórias para descrever e qualificar a ontologia do mundo, quer dizer, o que as coisas são e como elas são. Nesse sentido, deve-se dizer que a educação é essencial à formação humana, mas também deve-se dizer que ela é fonte de deformação humana. Ela é fonte de negação e de inviabilização do florescimento da humanidade. Ela é as duas coisas. Ela pode, por isso, fazer dos seres humanos mais humanos, como também pode desumanizá-los. E a direção a tomar não se toma a esmo ou nem depende puramente da sorte. Depende de uma série de fatores, entre eles a consciência do educador ou da educadora, embutido aqui as dimensões da consciência política, política, social, histórica, ética, e assim por diante. A educação não é neutra e nenhum é quem educa. Aceite-se isso ou não. Goste disso ou não. Esse é um pressuposto da pedagogia freiriana e um fundamento da sua filosofia da educação. Freire diz que a pedagogia do oprimido deve fazer a denúncia e o anúncio do mundo. A denúncia e o anúncio da palavra. A denúncia das ações que impedem o florescimento das aptidões humanas, a criatividade, a amorosidade, a tomada de decisões, dos males que levam as pessoas a se acanharem e a se boicotarem, das projeções de si mesmos que insistem em ver no opressor, no dominante, o padrão a ser valorizado. E esse padrão tem força. E o anúncio? Bom, o anúncio é o anúncio das experiências que resistem à opressão, que resistem à negação do humano e que insistem na afirmação das necessidades e dos objetivos dos marginalizados e das marginalizadas de maneira organizada e sistêmica. Assim, a pedagogia e a filosofia da educação se complementem, se complementam, desculpa, e cumprem cada uma ao seu modo o mesmo fim, que é a conscientização, passo decisivo para como comunidade se praticar a humanização. a pedagogia pela via do planejamento pela via da programação estabelece as etapas e os procedimentos operados pelo grupo para explorar o conhecimento a que almejam a partir do conhecimento de que dispõe. A filosofia pela via da reflexão e da sistematização lógica coerente estabelece os conceitos as ideias-força nas palavras de Paulo Freire que unem o entendimento das pessoas que faz desse entendimento entendimento comum a elas. Tais características não são inerentes à pedagogia nem à filosofia. Elas são o fruto de um diálogo que isso é importante a gente entender. Paulo Freire lança ideias que provocam esse pensamento e essa troca. Mas não é nas ideias que está a potência desse encontro. está no uso que as pessoas podem fazer dessas ideias. Daí a importância de usar a teoria de praticar essa teoria inclusive para retificá-la para corrigi-la para adequá-la às características de um grupo de um projeto de uma necessidade coletiva. Então Paulo Freire não vê nessas ideias a potência propriamente mas sim nas pessoas que juntas conseguem extrair aquele potencial libertador daquelas ideias a potência daquela filosofia daquela pedagogia. Por possuir ou por construir melhor dizendo o entendimento de uma e de outra coletivamente a pedagogia e a filosofia se unem em uma só expressão do pensamento popular. A pedagogia popular se faz filosofia da educação e o povo se faz pedagogo e filósofo. Não só devemos dizer que Freire é um pedagogo tanto quanto um filósofo mas que na sua perspectiva o povo deve se formar com a pedagogia e a filosofia que lhe são próprias a fim de conhecer e de manusear os atributos culturais sistematizados por essas e outras áreas do conhecimento fazendo isso a sua maneira. Vocação de ser mais e pedagogia do oprimido pensar essas concepções um pouquinho que são articuladas. Freire diz que o ser humano possui por vocação a habilidade de ser mais. Definição ao que tudo indica intencionalmente aberta e inconclusa não é fechada não está fechada dentro de uma definição. Ser mais agrega tudo o que pode o ser humano realizar em proveito do seu desenvolvimento mental emocional social político cultural ético estético e assim por diante. Não há fim para a lista de qualidades compatíveis com a definição. É uma definição aberta. ser mais é mais ser e menos deixar de ser menos se omitir ou menos se negar. Evidentemente existem critérios para a busca do ser uma vez que isso envolve a coletividade não é obra de uma pessoa só mas ao afirmar o ser mais das pessoas Freire funda sua pedagogia na liberdade no conceito de liberdade ele trabalha com o conceito de liberdade para dar alicerce a sua pedagogia e faz isso naquilo que há de ser conforme o que se diz e o que se quer essa gente em união construindo o seu próprio conhecimento. Então não sei se ficou alguma dúvida em cima dessa forma mais formal mais sistematizada mas a ideia que é central é entender que a partir do ato de liberdade que se faz uma pedagogia freiriana a pedagogia de Paulo Freire é um ato de liberdade ela não é uma receita ela não é um receituário ela não é um conjunto de etapas a serem rigorosamente observadas mas ela é uma organização ela é uma sistematização de percepções sobre procedimentos que podem ser benéficos justamente a construção livre de um conhecimento a construção de um conhecimento a partir da própria liberdade de que se dispõe e muitas vezes essa liberdade precisa abrir mão do formalismo de outras pedagogias para poder se fazer de maneira livre justamente perder um pouco esse senso de controle a liberdade para Freire se faz na pedagogia e a pedagogia se faz no ato de libertação ser mais é ser livre e sustentar essa condição lidando com as afrontas contra a própria prática da liberdade nesse sentido a pedagogia de Freire convida o estudante a assumir uma posição ímpar Freire faz isso de duas maneiras primeiramente ele qualifica a condição do estudante de uma maneira muito singular o estudante é um educando o estudante não é um aluno a palavra aluno etimologicamente significa aquele que é desprovido de luz Freire explica isso em educação para a liberdade um dos seus primeiros livros então o estudante precisa ser um educando e não um aluno mas há também uma segunda qualificação aqui importante o estudante também é chamado a ser um educador o estudante não é chamado a ser o educador mais um educador junto com outros educadores junto com outros estudantes igualmente educando os educadores e junto com o professor essa posição pode parecer defender o fim do professorado ou ao menos destituir a especificidade do saber do professor do saber docente do professor ou da professora mas não é bem isso pelo menos no entendimento que eu possuo e que sustento nessa reflexão essa aparência equivocada ela vai se dissolver quando ela vai se dissolver quando a gente entender a contradição que Paulo Freire está tentando mostrar que existe na educação que contradição é essa contradição educador educando é uma contradição que existe na educação do modelo tradicional e talvez se faça também dentro de propostas que se advogam inspiradas em Paulo Freire porque existe sempre esse risco mas é de maneira muito objetiva um problema que Freire procura superar e indica caminhos para sua superação Freire aponta que na educação tradicional existe essa contradição entre educadores e educandos que é na verdade uma contradição entre as figuras cristalizadas de quem aprende e quem ensina onde que está a contradição justamente no momento em que as duas são colocadas na prática quando as duas são colocadas na prática ambas se traem a concepção do educador se trai por desconhecer muitas vezes por ignorar ou mesmo por não dar importância ao fato de que por toda sua trajetória pedagógica esse educador será um aprendiz é uma condição do seu trabalho pedagógico o exercício da sua própria aprendizagem ele não vai conseguir ser um educador se ele não se dispor a aprender isso não significa que não existam educadores que hajam como se não precisassem aprender mais coisa alguma ou não precisam reaprender o essencial do seu trabalho mas como educador ele vai se deparar com situações em que ele vai precisar aprender e na visão cristalizada do educador isso não faz parte da educação então aí está a contradição do polo do educador mas o educando também se trai o educando também está em contradição e ele também vai trair essa condição de alguém que apenas está se educando ele se trai quando quando ele não reconhece e não se autoriza a se valer do seu próprio conhecimento para a sua própria aprendizagem e não se percebe ensinando a si próprio aos seus colegas em algumas situações mesmo dentro do modelo tradicional ensina inclusive aos professores se os professores reconhecem esse saber é outra história mas ensinam também a eles dentro do modelo tradicional dentro da prática do modelo tradicional existe esse momento e aí é que está a contradição porque o modelo tradicional não aceita não acolhe isso pelo contrário rechaça ignora e aí toda uma série de violências são cometidas em nome do saber dominante do saber do opressor reconhecer-se enquanto educador educando seja estudante ou seja professor é um ato de libertação portanto reconhecer que em sendo educador eu também sou um educando e em sendo educando eu sou também um educador é um ato de libertação é lógico que as condições para exercício desse trabalho educativo diferem não só porque alguém é o professor ou aluno na verdade não é por isso diferem por conta da experiência do estudo que possuem nas áreas em que possuem esse estudo e essa experiência o que vale dizer que no saber formal o professor vai dispor de conhecimentos que os seus estudantes não possuem isso vai acontecer ele não nega isso mas também vai acontecer o contrário vai acontecer o contrário também e é justamente porque acontece o contrário e porque precisa acontecer o contrário precisa haver caminho aberto para o estudante poder ensinar também é que esse dilema essa contradição educador educando precisa se dissolver reconhecer isso é um ato de libertação e como qualquer ato de libertação não se resume a uma atitude pontual mas requer constante inserção na realidade de quem assume essa postura seja da parte do professor seja da parte do estudante é necessário inserir-se na realidade constantemente porque a realidade muda e é necessário compreender as mudanças para que a educação possa continuar e não se atravancar no meio do caminho por conta de dogmatismos por conta de dificuldades que aparecerão que atormentarão mas que não podem ser um empecilho não devem ao menos ser um empecilho da parte de quem está procurando aprender então o ato de libertação se coloca justamente aí porque se não houvesse sobre o que a gente se libertar não haveria porque falarmos em libertação a libertação para Paulo Freire é o horizonte de uma nova cultura uma nova cultura da educação mas uma nova cultura do conhecimento e a educação e o ensino são momentos do trabalho com o conhecimento esse conhecimento que é diverso que ele é plural ele não se restringe a um aspecto ou outro das formas com as quais nós sistematizamos o conhecimento a sistematização do conhecimento é uma forma de usar a linguagem para buscar conduzir nossas ideias em uma determinada direção conforme nós estamos vendo a realidade mas isso é um ato que pode ser útil que deve ser feito mas há que se entender que isso é um esforço nosso isso não é a expressão da realidade pura e simplesmente ninguém é dono dessa realidade para poder resumi-la e contê-la dentro de uma certa linguagem dentro de uma certa expressão de pensamento o pensamento é muito mais do que isso e ele é singular também de cada de cada pessoa que procura conhecer e procura aprender então nesse sentido mais uma vez a pedagogia e a filosofia estão juntos vocês percebem porque o esforço de tentar aprender é também o esforço de buscar pensar Paulo Freire trabalha com algumas referências práticas teórico-práticas para a docência para o trabalho pedagógico que são importantes a gente também ressaltar aqui e entro nesse último aspecto que eu estou buscando frisar aqui é o aspecto da libertação como horizonte para uma nova cultura Paulo Freire trabalhou com os temas geradores que eram ideias presentes no discurso no conhecimento na linguagem das pessoas ele encontrava essas ideias discutindo assuntos cotidianos muitas vezes assuntos próprios da realidade das pessoas que no primeiro momento eram abordados de maneira ingênua com aspectos que fogem a uma análise mais rigorosa mas não tem problema não tem problema a partir desses pontos Paulo Freire vai dizer o que a gente não quer é ficar exatamente nesse patamar a gente quer trazer outras características para essa reflexão para essa conversa e é exatamente aí que a educação entra ela vai trazer outros aspectos mas não para batizar ali o que é verdade e o que é erro mas para permitir outras entradas outras possibilidades de entendimento daquelas situações então esses temas eram temas comuns como eu disse e a partir dali os grupos organizavam um programa pedagógico obviamente que existiam profissionais os educadores que trabalhavam juntamente com esses grupos mas os programas não eram dos educadores não eram pré-moldados por eles para serem aplicados ali no grupo junto com aquelas comunidades eram programas feitos junto com aquelas comunidades e é exatamente aí que está a pedagogia da libertação é quando as comunidades conseguem ser parte constitutiva serem autores também da sua pedagogia do seu processo pedagógico e isso é libertador